Oi, meu nome é João Fabel, eu coleciono dinossauros e hoje eu vou fazer a análise dessas duas peças incríveis feita pelo Eduard Já quero começar agradecendo pelas peças incríveis que o canal dele vai estar na descrição, tá bom? Vocês falem com ele até no Instagram que é por onde consegue comprar as miniaturas, por onde vocês pedem E... tá não sei o que falar, vamos pra review A primeira coisa que eu quero dizer é que é bem perceptível que eu pedi as miniaturas baseadas no Kekevin e no Jazz Né? Isso não tem como dizer que não, ou entendo pra isso Só que é claro que é realista Então, vocês podem pedir lá a cor que vocês quiserem, a posição que vocês quiserem Jazz morreu O... eu quero falar uma coisa aqui, que o meu Spectrovenator, né, o Jazz, ele está com um probleminha pra ficar em pé Porque... eu acho que é porque a perna dele ficou meio levantada, o pezinho Aí ele fica meio balançando e cai facilmente Ó, tá vendo? Deixa ele deitadinho aqui Já o Kekevin não, o Gigano, no caso o Gigantossauros Ele fica em pé facilmente Tá? Ponto positivo E... é isso que eu queria falar por enquanto Agora vamos para outros detalhes Já quero começar mostrando aqui O... a perfeição Dos mínimos detalhes Dessa miniatura Dessas miniaturas, aliás A câmera não está focando Mas... eu quero mostrar aqui, ó Deixa eu focar aqui Tentar dar zoom Aqui Pra vocês verem O detalhamento Na texturização Das escamas Da pele Até os dentes Do Gigantossauro Que eu pedi com a boca aberta Que perfeição Desses dentes Pra vocês terem noção Dessa miniatura Ela tem 15 centímetros De comprimento Tá? Não é nem um pouco grande Minha mão aqui Tá? É menor que minha mão E ele conseguiu colocar Esse detalhamento perfeito Nos dentes Ali, ó O olho O olho tem um brilho As camas Cadê? As garras Olha a texturização Nos dedos do pé O outro dedinho ali, ó Muito perfeito A coloração também É claro, né? Não posso deixar de falar Muito realista Ele pegou a coloração Do Kekev E transformou Em um Gigantossauro Completamente realista Tá? A anatomia É, claro É diferente Da do Kekev Por quê? Porque eu pedi Um Gigantossauro Acurado Ou seja Não tem aqueles espinhos Nas costas Que Kekev tem Não tem Aqueles Aquelas Escamas estranhas Que o Kekev tem também Aqueles espinhos Que ele tem aqui Na nuca também Tá? Porque eu pedi Um Giga Acurado E não baseado No da série Que é incorreto Tá? Por isso que ele está Diferentosa Muito top mesmo Tá? O Kekev, né? O Gigantossauro Ele estava com 15 cm Ele está ali, tá? E o Jazz Espectrovenado Ele tem 12 cm Eu não sei exatamente Se ele tem 12 cm Ele esticado Ou ele é assim Dobrado Que foi a posição Que eu pedi Tá? Eu vou ver Ele tem 12 cm 12 cm Nessa posição Que ele está Com a cabeça Virada para cá E vai para lá E está meio dobrado Então eu acho Que esticado Ele teria uns 15 cm Também Igual que a Kekev Olha O detalhamento Aqui, olha No rosto dele O olho É amarelinho Com o pontinho preto Ali, olha O detalhe No queixo dele O papo ali Embaixo do pescoço Nariz Os espinhos Nas costas A câmera Está meio ruim Aqui Não sei porquê Não sei se ela está suja Olha o detalhamento Dessas camas Os pés Muito perfeito mesmo Trabalho magnífico O detalhe aqui A mancha cinza Que eu já tenho Na perna Essa mancha branca Aqui Do pescoço Da Da mandíbula Até o peito Aqui, olha Perfeito As listas Douradas Nas costas Incrível Tá Então Recomendo muito Que vocês Comprarem miniaturas Com ele Tá O O canal No youtube E o instagram De ele Vão estar Na descrição Tá É Questão de peso São bem maneirinhos Tá Bem mais Do que eu achei Que seriam Achei que eles eram Meio pesadinhos Mas bem maneirinhos Eu tenho esse Irritatorzinho Aqui que eu fiz Que é até Esquisito Perto deles Esse Irritator que eu fiz Ele apesar de ser menor Ele ainda é mais pesado Do que eles dois Tá bom Esse Irritator aqui É de É de É de 4 por 6 Se eu não me engano Tá Então Essas minhas Tras atras são muito maneirinhas E É isso Esse foi o review O canal e o instagram Do eduartes Vai estar aí na descrição Até a próxima Falou Tchau pessoal